E aí, tudo tranquilo? Então, olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, vamos falar de raciocínio lógico-matemático, isso mesmo, RLM, vamos falar de proposição. Vamos falar de quê, professor? Vamos falar de negação de proposição composta. Algo bem fácil, bem tranquilo. Acompanha comigo, ó. Presta atenção no que eu vou falar. Parece piada, parece brincadeira, mas não é. Presta atenção. Segue a regra. Simples assim. Segue a regra. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar da negação da conjunção. Negar a conjunção, ó, símbolo de negação, conjunção, a gente trabalha de forma simbólica só pra você ter a noção do que é a regra e aplicar isso quando você for resolver suas questões. A negação da conjunção, do E, é uma disjunção, um ou. Principal característica. Já mata muitas questões só com isso. Dequebra? Obviamente, além disso, nega as proposições que compõem essa conjunção. A demonstração sempre com duas proposições, né? Só pra gente ter a noção da regra e o que nós vamos fazer com essa regra quando as questões nos cobrar. Depois vamos falar da disjunção agora. A negação do ou. A disjunção é o ou. Basicamente é um E. Basicamente é um E. E de quebra, você nega tudo que compõe esse ou também, essa disjunção. Essas duas negações são chamadas leis de morga, tá certo? Essas duas negações, a negação do E e a negação do ou, são chamadas leis de morga. Na sequência, vem a negação do condicional. Pelo amor de Deus, segue a regra. Eu vou ser chato. Eu vou falar da regra, da regra, da regra e da regra. A negação do condicional é um E. O antecedente mantém e o consequente se nega. Ou seja, a negação do condicional é mantém o antecedente e, troca o condicional por E, nega o consequente. Fez, deu certo. Negação da disjunção exclusiva agora. Se liga, basicamente é só trocar pelo bicondicional. Nossa, professor, mas só troca o conectivo faz mais nada? Isso mesmo. Só troca o conectivo faz mais nada. E, acredite ou não, a negação do bicondicional parece piada, mas é a disjunção exclusiva. Oh! Lógico, se a negação da disjunção exclusiva é o bicondicional, a negação do bicondicional é a disjunção exclusiva. Bingo. Porém, contudo, no entanto, todavia, vamos dar uma atenção especial à disjunção exclusiva e ao bicondicional. Em que sentido? No sentido de que a negação da disjunção exclusiva pode ser feita com a própria disjunção exclusiva. Observe. Desde que você negue apenas uma das informações que estão na disjunção exclusiva. Você não pode negar tudo. Se você negar tudo, vira uma equivalência. Mas nós não estamos trabalhando com equivalência. Nós estamos trabalhando com negação de proposição composta. Então, você pode sim negar a disjunção exclusiva com a própria disjunção exclusiva. Desde que você negue apenas uma das informações. Professor, mas é sempre a segunda informação? Não. Poderia ser a negação da primeira também. Não faz diferença. Tá certo? Desde que negue apenas uma. E o bicondicional, a mesma coisa. Você pode negar o bicondicional com o próprio bicondicional. Desde que você negue apenas uma das informações. Professor, é sempre a segunda? Não. Pode ser a primeira também. Não tem problema. O que você tem que entender é que você nega apenas uma das informações. Bom, basicamente, essas são as negações das proposições compostas. Bem de boa, bem tranquilo, bem sossegado. Só para você seguir o fluxo, resolver as questões e garantir seus pontos rumo à sua aprovação. Tranquilo? Vamos agora aqui adiante falar um pouco das propriedades das conjunções e disjunções. Presta atenção. Propriedade das conjunções. Conectivo E. E disjunções. Conectivo O. Ai, professor. O senhor vai... Tá, vamos falar. Depois a gente vai entrando nos pormenores. Seguinte. Propriedade associativa. Associativa no sentido de trocar as coisas de lugar. Não, professor. Trocar as coisas de lugar é comutativa. É. Comutativa, associativa, dentro do que nós vamos trabalhar na lógica. Preste atenção. Propriedade A, E, B e C. Observe que é o mesmo conectivo. E e E. É a conjunção. A, E, B e C. A, E, B e C. Se eu aplicar o parêntese somente aqui, ou somente aqui, ou se eu não aplicar o parêntese, ou se eu aplicar o parêntese eventualmente em tudo, observe que elas vão continuar sendo iguais. Não muda nada. Com parêntese, sem parêntese, parêntese só de um lado, parêntese só do outro. Não muda nada. Elas são exatamente iguais. Isso é a propriedade associativa. E, olha o detalhe. É o mesmo conectivo. Olha o detalhe. É o mesmo conectivo. Está vendo? Da mesma forma com o OU. Quando é OU, OU. Está vendo? Não é o OU, OU de junção exclusiva. É o OU. A ou B ou C. A ou B ou C. A ou B ou C. Se eu colocar parêntese só aqui, se eu colocar parêntese só ali, se eu tiver sem parêntese, tiver com parêntese em tudo, não faz diferença. Elas são absolutamente iguais. Então, com parêntese, sem parêntese, só de um lado, só do outro, só com duas, só com o outro, não faz a menor diferença. Está certo? Não faz a menor diferença. Aí você diz assim, professor, eu lembro que o OU faz uma equivalência com o condicional, professor. Pode ser, então, que com o condicional eu consiga aplicar essas propriedades? Pode. Pode ser. A propriedade é da conjunção e da disjunção. Está certo? A propriedade é da conjunção e da disjunção. Mas como o condicional tem uma equivalência com a disjunção, então, eventualmente, você vai poder usar o condicional. Mas presta atenção. Porque quando você for usar o condicional, você tem que transformar ele para a disjunção, aplicar a regra com a disjunção, e se houver necessidade, para fins de resposta, trocar ele de volta, a disjunção, para o condicional. Vou repetir de novo. Se você tiver o condicional, eventualmente, em situações desse tipo, e nós ainda vamos falar da distributiva, da propriedade distributiva e assim, segue. Se você tiver o condicional, você vai poder usar, por vezes, nas propriedades associativa ou distributiva, que eu ainda vou falar da distributiva? Vai. Mas presta atenção no que você vai fazer. Você vai transformar o condicional numa disjunção, vai aplicar a regra pela disjunção e pela conjunção, e depois, no final, se houver necessidade, você destransforma essa disjunção num condicional. É isso que você tem que fazer. Não pode trabalhar com o condicional direto. Você tem que transformar o condicional na disjunção e depois transformar a disjunção no condicional de volta, se houver necessidade. Se liga a propriedade da conjunção e a disjunção. Beleza? Pessoal, vamos ver, então, a distributiva. Ah, o professor está falando gíria. Qual é o problema? Quero que você entenda a matéria. Siga a regra e resolva o B. Ah, o professor falou gíria de novo. B. Pois é. Agora observe. Você tem conectivos diferentes. O E e o O. O E e o O. Então, é o seguinte. Se você aplicar o parêntese aqui, é diferente de você aplicar o parêntese ali. Agora, são situações diferentes. Você tem dois conectivos diferentes na mesma proposição. E a aplicação do parêntese em determinado local faz com que você tenha resultados diferentes. Olha o nome da propriedade. Distributiva. Significa que você vai, ó, distribuir. Tá certo? Distribuir. Ó, distributiva. Você vai distribuir. Tá vendo? Você vai distribuir a informação. Então, você tem A, E, você distribuiu para o B. A, E, você distribuiu para o C. Beleza. Professor, mas está faltando alguma coisa aqui, não está? Está faltando este O aqui. Ele aparece bem aqui no meio. Nossa, professor. Só isso. Não. Tudo isso. Porque você vai dizer daqui a pouco. Ah, isso é muito difícil. A gente vai fazer a questão. E, ah, mas isso é difícil, professor. Não é. Regra. 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 Aquele lá. Tipo aquele ego. Regra. 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 Isso. E aqui, ó. Distribui o C para o A. Então, ó. Ou o C e o A distribuído. Ou o C e o B distribuído. Está vendo? Distribui para o A e para o B. Professor, mas está faltando alguma coisa. Está. Está faltando este E aqui do meio. Está faltando este E. Observe. Preste atenção. Ó. A, E. A, E. É igual, não é? Está aqui, ó. A, E. É igual. O que sobrou? B ou C. Está aqui, ó. B ou C. Presta atenção. Dá para ir para frente. Dá para voltar. Você só tem que se ligar na informação. Da mesma forma aqui, ó. Ou C ou C. É igual, não é? Está aqui, ó, C. Tira aí. O que sobrou? B, E, A. Ou A e B. A, E, B. Só isso. Somente isso. Não tem muito o que fazer. Tem uma terceira propriedade. Eu coloquei aqui só para falar para você do tipo assim. Não perde seu tempo. Mas eu coloquei. Não é, professor? Mas isso não é para perder o tempo? Exatamente. Eu coloquei para quando você vê ela, você não perder seu tempo. A propriedade da absorção. Está certo? Observe. Você tem a proposição A e a proposição A ou B. O resultado disso é a proposição A. Você tem A ou a proposição A e B. O resultado disso é a proposição A. Como, professor? Vou fazer bem dequirido aqui, usando a tabela verdade, mas sem desenhar ela toda, a prova disso. Seguinte, proposição A. Se eu tivesse que desenhar uma tabela verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A ou B, verdadeiro, 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 falso. Eu lembro da tabela, né? Algum momento da vida eu já fiz isso. E eu sei como fazer. E o resultado disso? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Falso. Bom, basicamente isso é A. Observe. É A. Só isso. Precisa perder tempo com isso? Não, não precisa. Cai na prova? Rapaz, difícil eu ver isso na prova. Difícil. Pelo menos que eu lembre pelos tempos passados, modernos, futuros. Só se for no futuro. Futuro talvez, mas não vi. Porém, a propriedade existe. Mesma coisa eu vou só trabalhar aqui para te mostrar como você faz. Para mostrar que é igual. A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A e B, verdadeiro, falso, falso, falso. Ou verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Basicamente, isso é A. Observe. A mesma coisa. Basicamente, só para você conhecer. Perda de tempo se você quiser se desgastar com isso aqui. O que é que cai na prova? O que é que me interessa? Associativa e distributiva. Isso cai em prova. Isso eu posso encontrar no meu concursinho. E um pontinho garantido, porque a maioria das pessoas não vão fazer. Mas você vai. E as negações que essas são de praxe. Essas são de regra, essas são de lei. Regra. Observe o que eu falei de novo. O seu trabalho é regra. Mas melhor do que te falar é te mostrar na prática. Tranquilo? Então vamos resolver as questões para você ver como isso pode aparecer para você. Segue comigo aí na tela na primeira questão. Diz assim. A qualidade da educação do jovem sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Assinale a opção que apresenta uma proposição que constitui uma negação da proposição. Ele quer uma negação. Filé. Negação do ou. E. Letra A tem um e. Regra, né? Negação do ou. E. Letra B tem um ou. Já não serve. Letra C tem um ou. Também já não serve. Letra D tem um e. Pode ser. Letra E tem um ou. Também não serve. Nossa, professor. Que beleza. Só fiquei com duas alternativas. Isso mesmo. Ou a A ou a D. Aí eu sei que é trocar o ou por E na negação e negar todas as informações. Então eu tenho que dizer que a qualidade da educação dos jovens não sobe. Tenho que negar o sobe, né? Dizendo que não sobe. E a sensação de segurança da sociedade não diminui. Porque se a ação é de diminuir, a negação é de não diminuir. Isso está onde? Não sobe. Olha lá. A qualidade da educação não sobe. A sensação de segurança não diminui. A alternativa D é letra A. Essa é a minha resposta. É só isso. Diz, nossa, como é fácil. Pois é. Mas vamos para a frente. Vamos seguir a vida aqui. Vamos abailar. Diz assim. Considere a afirmação. Cláudio é assistente da gestão municipal e... Débora é professora. Uma negação lógica para essa afirmação é... Qual é a negação do E? Ou. Então a letra A não serve porque tem um E. Tem um mas. Mas aí. Não serve. A letra B tem um mas também. Não serve. Por que mas aí? Negação do E é ou. Letra C tem um si então. Nossa, um si então. Mas será que a negação do E pode ser um si então? Olha, eu até acho que pode. Eu vou deixar aí. Já te explico o porquê. A D tem um ou. Opa. Um ou. Deve ser essa, né? Porque a negação do E é ou. É, mas vamos ver. E a E? É um E. Bom, a letra I não serve. Bom, professor, eu fiquei entre a C e a D. Mas o senhor me falou que a negação do E é um ou. Então eu vou marcar a D. Tudo bem. Marque a D. A negação do E é um ou. É verdade. Só que confira. Além de trocar o E por outro, tem que negar tudo. Então tem que dizer que Cláudio não é assistente e Débora não é professora. Opa. A letra D diz que Débora não é professora e Cláudio não é assistente. Tá certo. É a letra D mesmo. Professor, mas o senhor disse que poderia ser a letra C. Fiquei confuso. Não ficou. Pense comigo. A negação do condicional mantém o antecedente e nego o consequente. Bom, olha aqui pra mim. Que sinal é esse? Pra mim aqui na tela. Um igual. Bom, mas se é igual, negação pra um é o outro, negação do outro é um. Então eu posso eventualmente negar o E com C então também. Eventualmente. Tá certo? Caso não dê com o O, você vai procurar com C então. Tá? Ah, professor, mas o senhor não botou essa regra. Meu Deus, tá aqui a regra. Negação do condicional é um E. Então a negação do E pode ser um condicional. A regra tá aí. Mas não é o caso dessa questão. Porque deu certo a negação do E com o O negando tudo. Já é a letra D a minha resposta. Então não tem muito o que você se preocupar. Beleza? Facinho, tranquilinho, bem, queridão. Próxima. Considere a afirmação. Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. A negação dessa afirmação. Bom, a negação do E, ou. Letra A não serve, letra B não serve, letra C não serve. Ou serve a D ou serve a E. Troca o E por ou e nega tudo. Então o Ronaldo foi de ônibus, eu tenho que dizer que o Ronaldo não foi. A letra D diz que ele foi. Também já não serve mais. Só sobrou a letra E. Letra E é a minha resposta. Mas vamos conferir. Ronaldo não foi ou... Aí eu vou negar que não usou o celular. Bom, não usou o celular. Então a negação é de que ele usou o celular. Letra E. Resposta correta. Professor, eu não acredito. É só isso que eu tenho que fazer na prova? Hum, vou gabaritar. É isso aí. Olha agora. Se Arquimedes é torcedor dos de Paraná, Então Sócrates é torcedor do Rondoniense. A negação lógica dessa sentença. Bom, tá fácil. Negação de C é E. Então a letra A não serve, a letra B não serve, a letra C não serve. Por quê? Porque a negação de C é um E. A negação do condicional... Acompanha comigo. Aqui aí, ó, na tela. Negação do condicional mantém o antecedente e nega o consequente. Negação do condicional é um E. A letra A, B e C tem um C. Então não serve. Negação de C não é C. Aí na letra D tem um E. Opa, pode ser. E a letra E tem um O. Opa, já não serve aí. Bom, eu não fiz mais trada. Meu trabalho acabou. A letra D é a resposta. Olha pra mim aqui agora. Olha aqui pra mim. Olha essa questão que a gente acabou de fazer. Cinco alternativas. Ele quer a negação do condicional. Na regra, eu sei que a negação do condicional é um E. As alternativas A, B e C estão com o C, então. Já não são respostas. Alternativa D tem um E. Alternativa E tem um O. O também não é a resposta. Sobrou só uma. Se eu souber minimamente a regra, eu já saí com a resposta. Porque sobrou só uma. Só sobrou a letra D. Beleza, eu vou confirmar na regra, tudo bonitinho, se é ela mesmo. Mas só tem ela com o E. Então só pode ser ela a resposta. Mas vamos lá. Volta na tela e vamos confirmar. A regra toda diz o quê? Mantenha o antecedente. Arquimedes é torcedor do Jiparaná. Tá certo. Arquimedes é torcedor do Jiparaná. Mantido. E nega o consequente. Sócrates é torcedor do Rondoniense. Sócrates não é torcedor do Rondoniense. Letra D, resposta correta. Eu vou dizer uma coisa pra você. Basicamente, a sua aprovação está garantida. Próxima. Uma afirmação que corresponde à negação lógica de se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. Negação do C não é C. Letra A não serve. Letra C não serve. Negação do C é um E. A letra B tem um O, ou também não serve. E a letra D tem um O, também não serve. Porra, professor, tá de sacanagem. É a letra E. Só tem ela, exatamente. Só tem ela, não tô de sacanagem. Tá certo? Mas vamos seguir a regra. Mantém o antecedente, ou seja, a demanda aumenta. E nega o consequente. Os preços não tendem a subir. Olha lá, os preços não tendem a subir e a demanda aumenta. Letra E. Corretão. Ah, professor, agora que eu já sei, tá fácil. Pois é. Seis. A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos. Que corresponde a um dito popular. Julgue o item. A negação DP pode ser expressa por quem não pode mais, não chora menos. Bom, quem pode mais, quem pode mais, chora menos. Né? Isso, em tradução lógica, é se pode mais, então chora menos. Ele pediu a negação disso. E a negação do condicional é um E. Mas a resposta ele deu com quem de novo. Bom, mas quem é se? Negação de se não é se. Então a questão está errada. Só isso. Diretão. Pá, pá. Quem, quem. Negação, quem, quem. Não é. Porque quem é se, negação de se não é se. Então tá errado. Só isso. Bem facinho. Próxima. Proposição Q. A empresa alegou ter pago suas obrigações, mas não apresentou os comprovantes. A proposição Q é anteriormente apresentada, está presente na proposição P do texto. Aqui é o enunciado, não faz muita diferença pra nós. O que ele quer é a negação de Q. Eu quero Q. A negação de Q. Que é essa. A empresa alegou ter pago, mas não apresentou os comprovantes. Negação de Q. Negação do E. Mas é E. Negação do E é o quê? Ou, opa, letra A tem. Pode ser. Letra B tem. Ou, pode ser. Letra C tem um E. Já não pode ser. Letra D tem um E. Não, pessoal. É um nem. Isso. Nem é E, não. Tá? Nem significa não. Então também não pode ser a letra D. Ao B. Troca o E por O e nega tudo. Ou seja, a empresa não alegou ter pago. Não é isso? A empresa não alegou ter pago. Ou apresentou. Porque aqui diz que não apresentou. Então a negação de não apresentou é que apresentou os comprovantes. E a empresa não alegou ter pago ou apresentou os comprovantes. Letra A é a sua resposta. Fechou. Sossegadão. Bem de queridão. Mais uma para a nossa conta. Próxima. Opa. Agora complicou a minha vida. A expressão. Negação D P e negação D Q ou R. Bicondicional. Negação D P ou Q ou negação D P e R. É uma tautologia. Professor, tautologia. O que é tautologia, professor? É a proposição composta que é toda verdadeira. Nossa, professor. Vou ter que desenhar a tabela verdade. É, talvez. Mas veja. Nós já temos conceitos da nossa vida que nós sabemos sobre lógica. Que temos que ver o conectivo principal. E se ele for um bicondicional. Ele é verdadeiro se os dois lados. Se as proposições que acompanham forem iguais. Então, se os dois lados forem iguais. Deve ser uma tautologia. Vejamos. Aí, eu vi aqui que tem um E. E vi aqui que tem um O. E esse bicondicional é o principal. Porque eu resolvo primeiro o E e o O entre o bicondicional. Então, aqui teria um colchetinho. E aqui teria um colchetinho. Não é isso? E aí, eu vendo aquilo ali. Um E e um O. Eu digo, opa, peraí. Então, se eu distribuir aqui. E distribuir aqui. Vai dar certo. Aí, vai ficar negação D P. E, negação D Q. É isso. E depois vai ficar O. Vai ficar negação D P e R. É verdade. Está lá. E aí, bicondicional. Não é isso? Aí, eu vou trocar aqui a cor do pincel. O negação D P ou Q. Negação D P ou Q. É não P e não Q. E aqui, O. Negação. Bota bem aqui embaixo. O negação D P e R. Agora, deixa eu trocar aqui a cor do pincel de novo. Botar um verde. Bonitão. Se eu olhar aqui, negação D P e negação D Q. Negação D P e negação D Q. Negação D P e R. Negação D P e R. Aqui é um O. Também é um O. Opa. Então, isso aqui. Se eu chamar tudo isso aqui de A. Eu posso chamar tudo isso aqui de A também. O sinal aqui no meio é um bicondicional. Se esse lado for verdadeiro, esse é verdadeiro. E no bicondicional é igual ao do verdadeiro. Se esse lado for falso, esse aqui é falso. E no bicondicional, falso, falso, igual. Bicondicional é verdadeiro. Opa. É sempre verdadeira. Se é sempre verdadeira, é uma tautologia. Portanto, a questão está correta. A questão está correta. Nossa, minha letra é uma beleza, né? Correta. 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 Vamos bagunçar aqui a tela. Correta. Correta. Está certo. A questão está certa. Ah, professor, então é assim que eles podem cobrar para mim a propriedade distributiva na minha prova. Isso mesmo. É assim que eles podem cobrar. Olha que beleza, né? Olha a próxima agora. Beslumbrou aí, né? Próxima diz assim agora. A proposta... Meu Deus do céu, professor. Essa aqui piorou. P ou Q e... Ó, P ou Q, E, R ou S, bicondicional, Q, E, R ou S, ou P, R ou P, S. É uma tautologia. Bom, professor, já me liguei na questão agora que passou. O senhor falou que dá para ver se os dois lados são iguais e se foi e é bicondicional e é tautologia. Eu vou trabalhar nessa perspectiva. Mas está feia a coisa aí, né, professor? Está feia. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para a gente apagar aqui para poder trabalhar certinho. Vamos mudar a cor do pincel. Precisamos de um pincel mais chamativo, que é o vermelho, que eu gosto mais. Mentira, eu gosto mais do azul, bicondicional. Nesse lado aqui não tem muito o que fazer. Mas desse aqui, se eu olhar, P, P, é igual. Então se eu botar aqui P e tirar o que sobra, sobra R ou S. Formou. Aí aqui eu tenho um cochetão. E aqui eu tenho O, aí aqui eu tenho Q, E, R ou S. Não é isso? Está filé. Vou botar aqui um azul agora, bonitão. Porque aí tu vai ver aqui, ó. E, R ou S. E, R ou S. E aqui tinha um colchete, né? Aí aqui, ó. E, R ou S, E, R ou S. Isso é igual, né, professor? É. Aí eu posso botar aqui, ó. E, R ou S. E o que sobra? Q ou P. Ó, que beleza, professor. Todo esse lado do bicondicional ficou assim. Ficou. E esse outro eu puxo para cá. P ou Q, E, R ou S. Agora eu volto no vermelho. E se tu olhar P ou Q, Q ou P? Bom, isso é igual. O saldo raca de posição não tem problema. R ou S, R ou S. Está suave? E, E. Beleza. Isso é igual. É um bicondicional. Então, isso aqui é A. Bicondicional. Isso aqui é A. A, A. Isso sempre vai ser verdadeiro. E, portanto, isso é uma tautologia. A questão está correta. Ah, professor. Quando cair na prova agora, eu nada de braçada. Isso mesmo. Só tem isso para fazer. Regra. O nome disso é regra. É só fazer. Ah, professor, eu não consigo ver. Bom, para mim você está dizendo que não quer ver, porque eu te mostrei a regra aqui. É só tu prestar atenção no que eu acabei de fazer. Eu te mostrei todas as regras. Ah, mas eu não consigo. Beleza, eu entendi que você não quer. Vamos para a próxima. Próxima diz assim. Considere que no argumento apresentado abaixo das proposições PQRE sejam as premissas e ter a conclusão. Vamos para o que interessa. Aqui estão as proposições, mas vamos ler. A respeito disso, Jugu. A proposição Q é logicamente equivalente a se jornalistas entrevistam celebridades e são irônicos e não são irônicos, então são sensacionalistas. Professor, equivalência. Eu lembro de equivalência, professor? Eu lembro. Vamos ver o que é Q. Que é assim, se jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas. Tá bom? E aí ele diz que isso, no enunciado aqui, é equivalente a se jornalistas entrevistam celebridades. Opa, deixa eu apagar aqui para botar a letra correta, correspondente. Se jornalistas entrevistam celebridades e não são irônicos, então são sensacionalistas. Bom, eu tenho que ver se essas duas proposições são equivalentes. Aí você diz, hum, professor, só dá para fazer fazendo tabela verdade, não é? Não, dá para fazer diretão. Sabe como? Pense comigo. Eu vou apagar. Olha isso aqui que está aqui. Eu vou apagar e vou reproduzir aqui para a gente poder trabalhar. Olha isso aqui que está aqui. Beleza, vou apagar agora. Olha a mágica, ó. Ó, depois que eu aprendi a mexer nisso aqui, isso é uma beleza, rapaz. Isso é uma beleza. Vamos lá. Olha lá. O quê? Jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas. Equivalência do condicional com o ou. Eu sei que tem uma. Nego o antecedente ou mantenho o consequente. Irônicos ou sensacionalistas. Está na paz do senhor aqui, ó. Está vendo? Agora tem dois ou, está vendo? E eu aprendi que com dois ou, eu posso fazer a associativa. Então, eu posso trocar esse parêntese para cá, ó. Não c ou i e boto-lhe o parêntese ou s. Não é isso? E aí, agora eu posso fazer a equivalência do ou para o condicional de novo. Aqui, ó. Eu vou negar o antecedente. Meu Deus, mas a negação das proposições... Eu lembro, a negação do ou é um e, acabei de fazer e nega tudo. Ou seja, c e não i. E mantém o consequente, né? Troca o condicional por ou, nega o antecedente e mantém o consequente. Então, ó. Isso aqui. Isso aqui, se tu olhar, é exatamente o que está aqui na proposição. Se eles entrevistam celebridades, olha aqui, ó. Se eles entrevistam celebridades e não são irônicos, então são sensacionalistas. Ah, a questão está certa. Olha para mim aqui agora. Olha aqui para mim. Depois de uma questão dessa, a única coisa que a gente pode é acabar isso aqui. E você viu que dá para você fazer o que você quiser. Você conhece as propriedades? Você conhece a negação das proposições? Você já estudou a equivalência em algum momento da sua vida? Você sabe fazer uma tabela verdade? Você resolve. Pode ter certeza que você resolve. E depois dessa, o que sobra dizer para você é que cada vez mais a sua aprovação está próxima. Beleza? Um abração e vamos nessa. Beleza? A CIDADE NO BRASIL